Música Salve galera, tô com o Clássico da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, finalmente Aí ó, última vez eu fui lá no Nia agora há pouco, tá? Peguei as recompensas, aí tem um baguizera maroto que eu gravei agora há pouco Vou deixar no comentário fixado aí, caso você não viu ainda, tá? Beleza? Para mudar o Nia lá e pegar, ó, oito caramelos, né? Olha isso aqui, mano, viu? Muita premiação lá, fora os outros aí que eu vou colocar agora para produzir, né galera? Então vamos lá, eu tô no level 44 e hoje eu vou falar sobre o Bro... Ô cara, meu... Tá, vamos lá, tem um baguizera do Broto de Cerejeiras, tá? Aí, tá o level! Tá, depois a gente coloca aqueles ali, beleza? Vamos trocar ideia com eles aqui, ó, olha lá, o Sábio Tem bug aqui, galera, na Cerejeira, eu vou deixar... Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso, tá? Beleza? E a motoca, a gente pegou... Arna do Dragão, vamos lá ver essa moto aí depois Ela vai vir grátis, ó dois aí Projeto do Drone E a skin, cara, a gente vai conseguir ela Se colocar mais um caramelo ali, ó Pá! Eita, pega, ficou faltando, galera Olha só, vamos pegar o arrozinho Olha, tá nozinho Da hora, o beijo pulou ali, velho Ficou faltando, velho Cadê o negocinho aí? Ó, com um pouquinho de arroz Beleza? Agora a gente consegue, né galera? Deixa eu até aproveitar aqui já o rolê E vamos adicionar aí, é... Novos recursos Pensa Olha lá, né? E... aí, ó Perfeito Pra cá Olha o tanto, mano Caraca, eu vou pegar um monte de caixa do infinito Cara, e pra... Eu gastei algumas ações, tá galera? Porém, foi bem pouca mesmo, né? Foi aquelas que eu mostrei pra vocês aí Vídeo, né? Eita, receba sua recompensa com o sábio Beleza? Olá, eu lhe agradeço Os espíritos estão satisfeitos Nossa É... ouviu isso? Tem um barulho vindo dos portões Vai lá ver Eu queria minha premiação primeiro Pera, acho que era bom Eu tô pegando minha... Reconte a... ó Derrote Lian Planimento Tá galera? Agora é a hora Agora é o momento Eita, nóis Beleza? Pera aí, deixa eu tirar minha câmera, galera Pera aí Ah, tá nóis Eita, pega Galera, nem precisa matar isso aqui não Ah Pera aí, deixa eu colocar minha câmera de... Não, não, não Ah, haha Quero tirar o prejito disso aqui, ó Eita, pega Eles estão tirando Olha lá, olha lá, olha lá O cara tá indo no soco Tá, deixa eu ajudar Vem, galera Vamos entrar no meio dessa briga aqui, ó Eita E fizemos Preparados para defender É agora Pera aí, é... Deixa eu colocar minha câmera de volta E a câmera voltou A Tenian Derrote Olha lá, galera Vem mais uma horda Nossa senhora Pera aí, pera aí, pera aí Autocura tá cantando Não, 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 não É só ficar circulando, tá galera Se caso você quiser economizar aí, ó Tá aqui, ó Eles derrotam aí Todos os zumbis Beleza, ó Olha lá Pensação do momento, né Eu não trouxe nenhuma arma Trouxe isso daqui, ó Agora, é... Execute a ordem da Mulan Olha lá Derrote Nian É agora, galera Bora, bolinho Bora, bolinho Bora, bolinho Olha lá, cara É o que... Bora, bolinho Deixa ele lenço É a treta do ano É a treta do ano Espera aí, deixa... Eita, nozes Deixa ele mais lenço É a treta do ano Beleza Vem cá, vem cá, vem cá Eu quero fazer a eliminação dele Morreu? Morreu? Morreu ou não morreu? Ah, não dá ponto Posso sentir o poder dos espíritos Olá Oh my god Tomou um socão Nossa, o bicho é brabo, hein Não tapou no meio da força Ele correu A coisa pela qual mais agradeço Os espíritos é você Uma tarde, a beleza mandaram Você salvou o nosso jatinho Olha lá Agora, olha lá O bolinho é a bolinha Desbloquei o futuro Né, galera? Então finalizou? Finalizou, galera Agora a gente pode estar pegando As nossas recompensas Beleza? Vamos recolher todas as nossas recompensas E vamos lá na base agora Ver como é que funciona E o bro... Olha Desbloquei o futuro Ficaram todos aqui agora Adicionam os itens aí Pra pegar a caixa do infinito Né? Deixa eu ver Caixa do infinito Não aparece aqui, tá? A caixa do infinito Vem em cachorro de categoria Level 1 Level 2 Algumas coisas ali Interessantes, tá? Eu não vou ter itens Pra adicionar nela ali agora Mas aí na live Se mostra, né? Que ela... Beleza? Então vamos lá Sendo que poderia estar Utilizando ali também As moedinhas, ó Vamos voltar lá na base Pra gente ver Como que funciona a skin E falar o broto de cerejeira Ó Ainda falta um pouquinho de... Beleza? Deixa eu tirar essas coisas aqui Não vê mais nada, né? Caixa do infinito Level 82 Beleza? É... O bug da... Da cerejeira Galera Eu vou gravar um vídeo Agora É... Terminando essa daqui Mostrando como é que faça Como é que faça, ó Como é que faça, tá? Então entra nos grupos Aí ele vai ser secreto Já... Já tinha um vídeo aí Muito antigo, tá? Galera Eu tirei das playlists da... Da... Da lista de bugs Beleza? Então entra nos grupos aí Eu... Provavelmente na hora que eu lançar esse vídeo Já vai estar aí nos grupos aí Ele tá Beleza? E é só pedir É... O bug ele é bem simples Eu vou falar aqui Você vai lá no assentamento Funciona no assentamento, tá? Você vai lá Vai plantar Só funciona pro broto Não funciona pras outras coisas É... Planta Até funciona Só que você não vai conseguir plantar Lá na... Só no assentamento mesmo Beleza? É... Você vai plantar O broto de cerejeira Lá no assentamento Beleza? É... Deixa eu pegar A moto primeiro Pega água aqui E... Planta e cola pasta Entendeu? Aí quando você voltar O broto vai tá lá Plantado Né? E vai tá na sua mão O... Ó... Então assim Vai tá na sua mão O broto que você plantou Né? O que tu explica? Não faça muito Vou falar isso No vídeo lá Tá? Asa do dragão Recompensa no evento Canção do sol E da lua Tá? Então ali A nova moto A tinta que precisa Tá? E como que ela é Ó... Gostaram galera? Eu vou até tirar o print dela Bem bacana Lá no evento Ó... Ah ela é bonita Cara Eu pensei que ela era Era feinha Tá? Caraca Mas a moto Ela é bonita Até ó O dragãozão Ali ó Tá na imagem Lá Lá parece Um pouco estranha O barulho da moto Que não muda Né? Mas essa daqui Combina com ela Também né? Combina Ficou bem legal Ficou bem legal aí Certo? É... Vamos ver a skin Agora também Tá bom? Vamos ver agora a skin Aqui a skin A skin Aqui a skin Do dragão Né galera? Colocar a skin Do dragão E colocar a roupa Do dragão Quer dizer A mochila do dragão Né? Olha como é que ficou aí Então Tá? Ó É legal também Tá galera? A primeira vista aí Eu falei Mano Esse pin é bonitadão Cara Não gostei não Tá? Mas agora Ou agora Olha Caraca Ela é bem diferenciada mesmo Junto com a moto Né galera? Comentei Você já conseguiu Pegar a A sua moto A skin Aí você gostou Galera Ou você ainda não pegou Não gostou Comenta o motivo aí Pra a gente saber Né? É Eu leio todos os comentários aí Respondo todos os comentários Tá galera? Às vezes pode até demorar um pouquinho Responder Mas eu respondo sim Beleza? Então tamo junto aí Não vai embora Com o seu likezão não Né? Deixa o seu likezão aí Pra fortalecer E eu acho que foi tudo isso aí Que a gente pegou Hoje aí no evento Né? Tem as caixas Infinito Dânio né? Foram essas As recompensas E agora a gente precisa E tá É Pegando a caixa lá Do infinito normal Infelizmente não tem como Bugar ela né? A Kefir já Ficou esperta com isso Mas Beleza A gente vai pegar uma premiação Bem legal aí Depois Tá? Tamo junto aí Obrigado pela presença No canal Só lembrando Tem bug aí Nesse cachorro Tá galera No South Viders Aí também Esse não é secreto Tá aí no canal Tá? Só acompanhar aí O último Bug do cachorro De amigo de verdade Grande abraço Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti